Mega da Virada 2021. Aposta simples em Cabo Frio leva metade do prêmio. Segundo Caixa, a aposta foi feita em uma lotérica no bairro São Cristóvão e valor do prêmio total, de R$ 378 milhões, será dividido com um bolão de Campinas, São Paulo. As dezenas sorteadas foram 12-15-23-32-33-46. Uma aposta simples em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, levou metade do prêmio da Mega Sena da Virada de 2021, segundo a Caixa Econômica Federal. Com isso, o ganhador divide um prêmio de R$ 189.062.363,74, enquanto a outra parte do valor é de um bolão com 14 cotas em Campinas, São Paulo. As dezenas sorteadas foram 12-15-23-32-33-46. Aposta simples é quando o jogo é feito em um bilhete individual, diferente do bolão. De acordo com a Caixa, o valor da aposta foi de R$ 4,50, que é o valor mínimo para apostas simples com seis palpites. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta de Cabo Frio foi realizada em uma lotérica no bairro São Cristóvão. O vencedor tem até 90 dias para resgatar o prêmio. Segundo a Caixa, a Mega da Virada 2021 registrou R$ 333 milhões de apostas, com arrecadação total de R$ 1,51 bilhão. O valor é 28%, a mais que no ano passado, e 70,4%, a mais do que o realizado em 2018, diz o comunicado. A Quina, cinco dezenas, teve 1.712 acertadores e cada, uma leva o prêmio de R$ 50.861,33. Outras 143.494 apostas acertaram a quadra, quatro dezenas, e levaram R$ 866,88 cada. O sorteio do concurso da Mega da Virada foi transmitido ao vivo pelo G1. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.